Pazito, 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 pazito. Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, né, vou trazer um vídeo pra vocês, contando pra vocês como foi o meu treino de ontem. O treino de ontem foi bem diferente do normal, vamos dizer assim. Então eu não gravei tipo um vlog nem nada, só gravei, só gravou mesmo eu passando ele no tambor sem encabeçada nem nada. E isso foi a primeira vez que eu fiz isso na vida. Então me desculpe aí pelos erros, se eu comi de algum erro, enfim. Foi uma novidade pra mim e foi emocionante também. Então tá, foi assim, eu tava tendo treino normal, treino, enfim, consertando a entrada de tambor, a postura, enfim. Porque eu fiquei um tempo parada e só agora eu tô voltando. Aí tá, ontem, meu treinador que conhece mais o meu cavalo do que eu, já treinou esse cavalo em outro lugar onde ele trabalhava. Aí eu comprei ele e trouxe pro Aros, onde ele começou a trabalhar também, sabe. E aí ele tá me mostrando algumas coisas aos poucos desse cavalo. E cada dia a mais, assim, ele só tá me trazendo muita alegria. Aí ontem ele quis mostrar uma coisa, tipo, fazer, testar o meu, o Shazum Jazz, né. Testar ele pra passar no tambor sem cabeçada, sem rédea, nem nada. Aí ele testou. Eu não tenho vídeo, infelizmente, eu não gravei essa parte dele fazendo isso. Mas ele me falou que fazia muito tempo que o Shazum não fazia esse tipo de coisa. Então ele foi testar pra ver se ele lembrava. E ele lembrou, gente, ele lembrou. Aí tá, ele passou no tambor, na trote, na galope, foi testando ele. Ele tava muito na mão, assim. Aí depois disso, o treinador, o Richard, né, que é o meu treinador, ele falou assim Nath, monta aqui pra você poder sentir, sabe. Aí tá, eu montei. Montei com um pouquinho de desconfiança, rezando pra ver se não acontecer nada desse cavalo disparar, desse cavalo, sei lá, fazer alguma doideira do tipo. Aí tá, aí ele me deu algumas dicas, né, pra poder, tipo, ter mais controle do cavalo com aquela rédea, com aquela rédea, só com uma cordinha mesmo no pescoço dele. Aí ele foi me mostrando. Aí tá, depois disso, ele falou pra mim Nath, passa com ele no tambor, a trote. Eu fui assim, mas tipo, eu encarei, sabe. Eu fui, testei. E eu percebi que o cavalo tava muito na mão, sabe. Então eu deixei ele ir. Deixei ele a trote, tanto é que eu deixei ele ir mais solto, sabe. Foi bem tranquilo a trote. Aí depois o meu treinador pediu pra eu tentar ir, tipo, a galopinho. Aí eu fui também. Eu fui um pouquinho mais agarrada, assim, porque eu, tipo, eu tava sentindo, ao menos eu, quando eu tava em cima do cavalo, eu tava sentindo que ele tava acelerando, sabe. Principalmente quando ele saiu do primeiro tambor. Aí quando eu tava, tipo, saindo do terceiro tambor, ele foi na reta, né. E eu fui puxando, assim, testando, sabe. A gente, a gente tava aprendendo ainda. Que foi a primeira vez na vida que eu passei um cavalo assim. No final deu tudo certo. E foi basicamente isso, gente. Deu, tipo, deu tudo certo, assim. Ele é um cavalo muito inteligente. Foi uma coisa muito marcante pra mim, que eu nunca vou esquecer na vida. E vocês também. Vocês já tentaram fazer isso? Já fizeram isso com algum cavalo? Ou com o cavalo de vocês, de passar no tambor, só com uma corda, ou enfim, o que for, do jeito que for. Conta aí nos comentários. Vai ser muito legal vocês compartilharem essas experiências. Foi a minha primeira vez na vida que eu passei um cavalo sem freio na boca. Eu sei que eu cometi alguns erros, mas faz parte, tá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi bem rapidinho. Mas eu só quis mesmo compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. E um beijão e até mais. E um beijão e até mais.